Vários técnicos da Administração Pública reuniram-se hoje na praia para aprovar o Plano Nacional de Governação Aberta 2023-2025, plano que envolve questões importantes como a transparência e a aproximação da justiça e do poder local aos cidadãos. O segundo Plano Nacional de Governação Aberta vigorará de 2023 a 2025. E esta manhã, os setores envolvidos reuniram-se em jeito de fórum para a sua aprovação. Esse plano engloba questões como a transparência fiscal, na prestação de contas, nas pescas, aproximação da justiça e do poder local aos cidadãos, modernização do Estado, entre outras. Portanto, em relação a essas temáticas, foram assumidas vários compromissos, que são ações e medidas que vão ter de ser implementadas durante o período de vigência deste segundo plano, que são dois anos, portanto de 2023 a 2025, para que a governação em Cabo Verde, afinal, esteja cada vez mais próxima, transparente e que permita uma maior participação dos cidadãos, quer seja através da sociedade civil, o setor empresarial, quer público, quer privado, assim como as esferas do Poder Executivo Judicial. Governação Aberta é uma iniciativa internacional que surgiu em 2011, Cabo Verde aderiu em 2015 e em 2018 tinha já o seu primeiro Plano Nacional de Governação Aberta, que vigorou até 2020 e que, por causa da pandemia, só foi avaliado este ano, pelo que agora será aprovado o segundo plano nacional nesta matéria.